Ela dá um recado também para a sociedade, não só para os desportistas, mas principalmente para o mundo empresarial. Quem acredita no esporte também está ajudando a acreditar no país e no desenvolvimento. E esse é um dos motivos da Caixa, como patrocinadora, participa e dá esse recado. O valor talvez não seja um valor tão grande para o campeonato, mas é uma forma de participação. São R$ 500 mil sendo patrocinados e isso vai permitir uma premiação bastante significativa para o campeão, para o vice-campeão, para o custeio das atividades da própria federação, que desde o ano passado a gente vem lutando para viabilizar isso. A parte burocrática é uma parte bastante complexa, mas graças a Deus a gente conseguiu, embora não foi exatamente no início do campeonato, a gente já entrou do meio para o fim, mas aí está o recado da Caixa, está a participação da Caixa. Então, agradecer aqui à federação. Eu quero agradecer a lembrança do Chagas aqui, de dizer que a gente está procurando ser o mais transparente possível, dentro dessa parceria, agradecer a você, agradecer a Assunção, que não tem medido também os esforços, em termos de poder fazer com que isso aconteça, juntamente com o Andas, que é o nosso pessoal lá encarregado, de falar que isso é o início de uma parceria que eu tenho certeza. Trouxe nada do futebol brasileiro, as grandes equipes, as grandes federações, e por que não, nós também podemos ter este dia. Obrigado. 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 E uma oportunidade até para o torcedor se familiarizar com o troféu de campeão piauiense, e desejar principalmente pelo fato de valer não só o troféu de campeão, mas valer vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Nem dúvida, né? Tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil, como na Série D, é importante nesse momento a gente sentir que essa equipe vai ser bem representada, tanto com o troféu como a parte financeira que advém desse programa com a Caixa. Sim, é difícil, é um momento em que estou assumindo a presença com a saída do nosso presidente Lárcio Lacerda, por motivo da legislação eleitoral, que tem que se atrastar, é obrigado. E nós estamos assumindo, já pegando essa final, com o soco de sair mais uma vez campeão do campeonato piauiense, com essa vitória quarta e quinta-feira na nossa cidade, claro, respeitando o time de alto, mas nós estamos preparados para ser campeão. Carlinhos, pouca gente sabe que você tem uma importância no futebol amador de altos. Na época da equipe da seleção intermunicipal da PCDF, você sempre empunhando a bandeira do futebol, e agora tem essa grande oportunidade, dirigindo a equipe do altos até o mês de outubro. Sim, é verdade, a minha história do futebol amador é grande, eu não me profissionalizei aqui no futebol, e esse foi um motivo até financeiro, eu comecei a trabalhar em uma parte particular e não segui a carreira do esporte, eu fiquei com a amiga matou aqui e tudo, mas nós fomos para altos, e altos nós seguimos a carreira do futebol amador, e na época do torneio intermunicipal nós chegamos até a final aqui no Albertão, com o Zé de Pedro, ficando em vista e visto, colocado no recordo da época, o ano da decisão. Que mensagem o Carlinhos Leal deixa para o torcedor do altos acompanhar a equipe nos dois jogos da final do Campeonato Caminhense? Não, o recado é o mesmo, é de sempre, é de confiança, a torcida altoense tem nos ajudado, olha, o décimo segundo jogador tem dando todo apoio ao time, tanto fora, como principalmente dentro da nossa cidade, por isso que é mais importante o que nós defendemos, afinal, sendo no nosso município, no nosso campo, apesar de nós sabermos que não está 100%, mas nós precisamos fazer a decisão lá para homenagear a nossa torcida. Obrigado.